Olá, bom dia a todos nesta segunda-feira, quero aqui falar com todos e desde já agradecer a todos que puderam ouvir o nosso último e primeiro podcast, que é esse aqui que nos fala, Elício Neves, ativista social, que tem buscado de alguma forma contribuir para o desenvolvimento pessoal de tantas pessoas fazerem uma reflexão. Então, no podcast de hoje, eu quero aqui aproveitar esse momento para afirmar que é possível fazer transformações no nosso meio, principalmente se tratando especificamente da política. Então, observamos que através da política, tantas atrocidades, tantas guerras foram acometidas mundialmente. E observando, por exemplo, na Ucrânia, nesses últimos dias, informações que trazem a respeito de justiceiros, de pessoas que cometem aliatos infracionários contra os próprios outros seres humanos. Então, termina sendo desumano. Então, o nosso país, com essa inflamação que estamos observando da direita mais agressiva, vamos colocar assim, é um caminho que se não for parado, por exemplo, através das urnas, esse ano, em outubro de 2022, ficará praticamente impossível de ser parado esse tipo de política, que fazem essa política suja, essa política de transgressão e desrespeito ao povo brasileiro por motivos fúteis, tipo, você não pode discordar da opinião deles, você não pode ter posições diferentes, você não pode ter visão diferente que você é criminalizado. Então, é o caminho que a Ucrânia caminhou desde 2014, naquela primeira situação que foi imposta lá. É a mesma situação que hoje nós, aqui brasileiros, estamos caminhando. E isso envolve uma linguagem muito absolutista nos últimos tempos, que fala a respeito de defesa da família, defesa disso, daquilo. E quando, na realidade, a gente não vê, por exemplo, pergunto para você quais foram as políticas voltadas à família que o governo Bolsonaro desenvolveu, a família tradicional brasileira. Eu preciso que vocês apontem o que foi essa política voltada à família brasileira. não existe, não tem. Então, assim, é uma mentira, é uma mentira apontada, falada, divulgada nas redes, através das suas fake news, que fake news é mentira, significa mentira. Então, vamos falar traduzindo, é mentira. Então, assim, é importante que o cidadão brasileiro tenha consciência que se nós não pararmos essa avalanche desse desgoverno, por exemplo, de crescimento, de expansão, porque as políticas públicas, infelizmente, não ocorreram, não tem ocorrido. A não ser políticas nas estruturas mais subliminares da sociedade. Ou seja, de alguns órgãos públicos, que teve algumas mudanças. Mas, quando tratamos de políticas voltadas ao povo, a melhora da vida do povo, isso a gente não tem observado. O que a gente observa é que meia dúzia de estados, ou melhor dizendo, meia dúzia de alguns municípios ligados a sempre alguém relacionado à política, estão sendo atendidos, ou foram atendidos. Ou seja, políticas voltadas a um pequeno patamar, uma pequena parcela da população brasileira. Então, isso precisa ser mudado. A forma de governar o país como o Brasil, do tamanho do Brasil, precisa de um presidente que tenha um olhar mais voltado ao tamanho da sua população, tamanho da expressão que é esse país. E por isso, a gente precisa eleger em 2022, agora, faltando aí praticamente a partir de hoje, primeiro de maio, eu que estou gravando esse áudio aqui para vocês, falta aí uma média de cinco meses para as eleições. Então, é importante nós, brasileiros, dependendo de como você tem enxergado a política, se você se identifica mais com a esquerda, se você se identifica mais com a centro-direita, não importa. Eu acho que é uma força de união para que a gente possa reconstruir o país, fazer essa acalmaria, voltar a acontecer, como um país que se desenvolvia antes, que buscava ter um protagonismo sem esse alaricamento dentro do próprio país, de direita e esquerda. A gente precisa ter sensibilidade de construção, de desenvolvimento para que possamos, juntos, todos os brasileiros serem beneficiados pelo respeito à democracia, pelo respeito aos órgãos que fazem as suas competências. E, acima de tudo, a gente precisa ter respeito um ao outro. E o que nós estamos caminhando é para um radicalismo em nossa política nacional. Então, a gente não pode permitir, e a gente tem uma maneira de não permitir isso, que é através do voto, aproveitar que ainda teremos o direito de votar nessas eleições. Porque, vocês imaginem uma reeleição do presidente Bolsonaro. O que isso pode significar para o futuro do nosso país? Um futuro, talvez, muito sombrio e que, talvez, a liberdade ao voto, a liberdade a muitas outras conquistas, elas não possam acontecer. Inclusive, a respeito das políticas voltadas à agricultura familiar. A gente tem observado que o agronegócio tem nadado em braços largos, vamos colocar assim. Mas por que isso tem ocorrido? Porque tem tido um apoio da bancada do agro, que tem, desde o primeiro momento, ofereceu um apoio marciço ao presidente Bolsonaro. Então, assim, é importante a gente, da agricultura familiar, os menos aqui embaixo favorecidos, apostar nos governos que possam olhar para nós, ok? Porque esses governos que, aliás, esse governo que está aí, eu tenho certeza que o olhar dele é para outro público, é para outra finalidade e não para atendimento do nosso agricultor, do nosso trabalhador rural. Então, vamos avançar, vamos fazer algo novo, algo diferente nessas eleições, tá certo? Forte abraço a todos. Esse foi mais um podcast aqui, tratando a respeito da política nacional, a conjuntura da política nacional, tá certo? Forte abraço a todos, estamos juntos e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto